O que você acha que o problema do Bahia hoje é daquela bola final que não chega na área da criação. É o ataque, o meio ou as laterais realmente estão sendo a maior dor de cabeça do Falcão? Não, porque o Bahia tinha um dos melhores ataques do futebol brasileiro até há pouco tempo. O Bahia perdeu isso agora no Campeonato Brasileiro com a ausência do Souza. Então com a volta do Souza, que a gente espera que o Bahia volte a fazer os gols e que essa bola chegue no Souza. Porque não adianta se você tem um grande centroavante, um grande atacante. E a bola não chega. Não chega, então precisa de criação, precisa dos laterais. Mais do que nunca, hoje o Bahia precisa dos dois laterais de ofício. Porque, vamos lembrar, Fabinho está ali improvisado, insisto, mesmo ele dizendo que ele é lateral, começou como lateral. Ele é lateral até intermediário, não vai na linha de fundo, não entra na área, não faz a jogada do fundo. E na esquerda o Helder continua improvisado por ali. Então grande problema realmente no Bahia, nas laterais.